O senhor será candidato a governador? Eu tenho um mandato de senador até 2022. Agora, em política, tudo é possível. E o velhinho aqui, com 170 e poucos anos, tem muita juventude, tem muita capacidade de trabalho, sobretudo ideal, ideal de transformação, ideal de mudança, que o país está a existir nesse momento. O Doutor Pessoa. Aqui é o grande amigo, grande companheiro, é conhecido pela sociedade. Mas nós não sabemos. O Pessoa já está em campanha, eu não. Estou fazendo opção partidária. Tive pessoas que aplaudiram, teve pessoas que não aplaudiram. Eu tive uma resistência na minha família, eu dizia aqui de público, eu dizia que mudar de partido para quê? Mas eu estou em cima de ideais. O que nós precisamos é uma nova ordem política. Nós temos que refazer, reconstruir o Estado brasileiro. Que esse que está aí, ex-botor. Ex-botor. Então é isso que a sociedade quer. Senador, existe uma candidatura de Senado aqui no Piauí que se baseia no confronto com o seu mandato. A do ex-governador Wilson Martins, derrotado em 2014. O que você acha disso? O discurso dele é sempre em cima do que ele chama de ineficiência do seu mandato. É isso que o povo, como sempre, me julgou quando eu fui prefeito de Terezinha. Eu saí aqui, tive uma votação de quatro vezes o que ele teve. No interior do Estado eu ganhei. É um grande cidadão, um grande médico, um grande cirurgião. Realizou um trabalho razoável do nosso Estado. Tenho todo o respeito e a liberação por ele. É o que eu posso responder agora. Realmente, um servidor público, aposentado, mas que foi prefeito. É a oportunidade de ser prefeito da cidade. Ganhar uma eleição de um governador de dois mandatos. Está na política há mais de 20, 30 anos. Então isso não é fácil você absorver esse fato. E estava o senador eleito. Depois eu tive praticamente o dobro da votação que ele teve. Quer dizer, para você absorver isso é muito difícil. Mas respeito, grande cidadão, prestou serviço ao Estado. Eu poderia dizer que esse problema do discurso, quem nos julga, quem nos julga é a população, é os cidadãos. Quando eu assumi a prefeitura de Terezinha, no princípio, essa pessoa havia o que nós terminamos nos braços do povo. Tanto isso é verdade, a votação que nós tivemos para o Senado aqui da Terezinha. A gente também no interior, né? Acesse politicadinamica.com. Você também encontra a gente no Facebook diariamente, das 7 às 9 da manhã, na Jó QFM, a rádio que manda bem, com o programa Política Dinâmica, a notícia de verdade. Tem o link lá para você assistir ao vivo, então curta a nossa página, ative as notificações e fique por dentro de tudo nos bastidores da política do Piauí.